o patrocínio aí de gift é com Marcelão aí praticidade rapidez é com homem mesmo chegou lá pegou algum gift com o homem se viu o anúncio foi pelo meu canal só chegar e falar o anúncio do canal do leo joaima aí então tamo junto aí que ajuda bastante aí no fortalecimento de pecs cara tá sempre ajudando aí a gente aí com algumas algumas coisas aí beleza tamo juntão bora lá bora lá bora lá lá para a gente brincar né cara e essa semana vai ser pesada para o meu lado porque a borda nesse primeiro aqui não tiro nada mesmo nessa porra aqui cara nunca vem nada nessa eu comecei por eu comecei por esse depois eu não é também nada não pô não adianta não posso rodar onde é que foi não vem nenhuma das contas meu tiro nessa nessa senão ela mandou três estrelas ainda sempre os três estrelas só manda merda não vai pegar o dia ou então o ambrosini mais um do milan o bagulho é tão cagado que eu sei lá que ela mandou do milan lá e mandou aqui também domina quer ver que é o mesmo e não é o cobega o outro lá eu tirei o sol que não sei o que lá o ponto lá sei 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 mas tipo deus eu não vou te xingar mais porque você me ajuda para caralho eu falei isso e o drogueminha vai me drogueminha agora sei lá quer ver o jovem que eu tô tão cagado de um bu cara é quieto cara sei lá quem que ela vai mandar bicho a esperança já não vai ligando já pensou figão vou nem olhar para não já olhei lá na minha conta principal então vai o que você mandar aqui pra mim ai cara vai eu mando uma bandeira da hora pelo menos o livre meu deus do céu é livre o que estrela mano quem é mano o bebe chave alonso chave alonso a chave alonso bom o que é que eu vou encaixar ele eu não sei ainda tem mais um giro não vou reclamar não grande chave alonso se eu gostei mano bate bem na bola eu quero dizer que com a família agora acabou com o espírito de equipe do acabou com a ser não é mais nessa não é mais saída vai dar vida nisso aí tá ligado né o tesão e o ruxilho que eles tem pela parada né eu não vou encaixar esse alonso resumindo o pau-pau jogador não serve mais de nada eu não entendi como é que é o pau-pau jogador não serve MÚSICA O Wesley cantou a pedra Gabigol tá pedindo Gabigol tá pedindo, rapaz É o Gogo Bedua É o Gogo Bedua Qual é, Delight? Você não fez isso não, mano Olha, cara, vai tomar no fim, cara Que Delight doente, cara Não é a conexão, cara Mas o zagueiro dá um passo daquele jeito ali, cara Pelo amor de Deus, na boa, velho Pelo amor de Deus Vem, bora, Gabigol Vem, bora Meu Deus Mano, tá aqui Mano Vai tomar, meu irmão Vai tomar Mano, tu desligou, caralho Toma Toma lá Toma seu C.A.I, Lobo Game Meu Deus O Gabigol Gabigol de cabeça Olha esse gol Foi eu que fiz Mas olha essa merda, ô Jean Olha essa merda E o cara já no cu azul Já com o cu na mão, cara Já entra no baluco com medo Olha esse, mano Fala, Giovani Boa tarde, mano O que? Mano, vem te fudendo Com o Fabião na minha live Eu perdi um gol desse aqui, meu irmão Meu Deus No céu, mano Vem te fudendo, cara Mano, na pequena área Pelo amor de Deus Gol aberto Pelo amor de Deus, mano Nossa, meu Deus O espaço, mano Olha esse gol, mano Velho Não, mas nem fudendo Não, mas nem fudendo essa pauta Deu esse pênalti Meu Deus Olha esse gol Ah, não é esse pênalti Isso é um pênalti Caralho, mano O que eu consigo que falou, cara O cara pulou, mano Se eu deixasse, mano Meu Deus do céu Que merda Apertei o bolinho O cara pulou Olha, Gremiot Sensei, 1x0 Menos também Olha, esse jog é muito cruel Mano, olha o pênalti lá E olha o pênalti aqui Meu Deus Olha esses pênalti Deu, né? Deu, Brambi Olha o Gabi 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 Capricha, olha o Gabi Ah, vai tomar no pô O que? Ele perou no meio Ele só pegou essa bota Que foi fraca Fraca não, pô Foi no alto Mas o pênalti Vai mear a altura Porque a Konami quer, pô Olha a altura Que eu coloquei A bolinha lá pra batida Não, sim, sim Você colocou uma coisa Mas eu tô falando do jogo A Konami Foi certo É que eu coloquei certinho Mas tô falando que a bola Foi mais cru Toma Toma Fica, doa É o gol Ligia É o gol Elzito, porra Bora, Lobo Tem que criar o gol Lobo Game também, cara Não tem sorte Pô, xarope Mec o Lobo Game é xarope Cara, o Lobo Game evitava demais Na época do Magic Vê se sendo o cara que militava Não disse nada Não, não Bloqueava direto Aí ele patrocinava Mandava Mandava doação Do Ligia Calma, Leo Calma, Leo Porra, você tá nervoso Aí o Arrombado Primeira vez que cola aqui no Discord O cara é mais estressado do que eu Você vai tomar Por que você arrombar O cara pedindo calma, mano Você vai tomar Ah, tá bom Ah, tá bom Vai te fuder Olha o meu Alexi Santos lá, rapá Vai te fuder, cara Vai te fuder, jogo do caralho Vai te fuder, rapá Dá vontade de quitar mesmo Olha lá Olha isso, cara Não, põe no chão, porra Caralho Ah, vai te fuder Vai, levanta e toca pro gole lá, trouxe Nossa, ainda por cima é gaioleiro Uma desgraça dessa, cara Nossa, que otário do caralho Que otário do caralho Nossa, que otário do caralho Nossa, que otário do caralho Não é que tá correr aí, senhor Não fala outra coisa, senhor Ah, lixo Não é nada Isso é um otário Eu não faço de um otário Eu sou filho de uma puta, tá ligado Já tô começando a reclamar Meu Deus do céu Lá o jogador se jogou, virou assistência, mano Olha meu jogador, cara O jogador se jogou pro autobloco Virou assistência pro cara, mano Meu Deus do céu Olha minha bola na trave, cara Olha minha bola na trave, cara Olha lá, mano Caralho Que porra é isso? Tá impedido? Tá vendo que era uns 40, né Ai, cara Isso aqui é zoado demais, mano Mano, quem viu a travada na tela, cara 4x10 mesmo Sem zumbi nenhum, mano Caralho E aí Isso foi um desafio, né? É um desafio, né? Caramba, eu curti, por isso que eu digo assim, ó Muitas vezes o cara vai lá e... Eu não vendo você falar antes ali da falha do zagueiro ali, do Delight, né? Vamos! Caramba, é uma cartinha boa, só que muitas vezes o cara até... Conexão, Cunho, porque eu tô jogando tem horas O problema é que assim, é que tem uma galera que assiste a live Eu não sei se o cara fica reitendo de propósito ou o cara não tá vendo Mano, no YouTube não tava acontecendo, cara aí Não tava acontecendo, entendeu? Tipo assim, uma coisa é você já começar a gameplay, a live toda com a gameplay ruim, tá? Aí é diferente... Você fazer uma crítica, tá ligado? Aí é diferente de você fazer uma crítica Mas daí tu tá ali começa a demo ali, topzera e daí não tem como... Aí eu não me inconformo, eu não me inconformo Eu não me inconformo é uma parada ficar tipo o tempo todo, tá ligado? Iiiiih! Ai, quitô! Ai, quitózinha! Quitô! É sempre assim! Entendeu? É sempre... Idiota! E não... E não ficam quitando... Eu fico incomodando na partida Ah, idiota! Que tu, idiota! Olha, o nível... O nível de doença é dessa comunidade escrota, idiota! Então, cara, o problema é que assim, cara, já perdeu a... Mas de novo, eu volto a repetir, cara Só que nós temos uma comunidade que infelizmente é isso aí Olha isso aí, cara Deve ter desligado o vídeo, eu tô puxando a tomada aqui Puta que pariu, cara Olha isso, cara Ridículo, mano Meu Deus Ridículo Ridículo Sim Olha isso, cara Conta dois, cara Olha isso, cara Ah, vai tomar no cu Vou nem olhar isso, toma Tá bloqueado Tô com o cu, cara Uma daqui, cara Aff... Me atirou, hein, do caralho Pô, mano, eu vou mandar a rádio pra alguém aí, cara Vou mandar a rádio pra alguém, não sei quem tá ao vivo aí, vou ver Tchau 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 Tchau